Música O Crick Nook está aqui no Polo Design Show, são muitas dicas, muita criatividade dos profissionais A gente traz mais uma agora, se você quer ter uma festa semelhante a essa na sua casa, você sabe que pode É isso mesmo, o Guto Moretti da Pizzaria Itália vai preparar pra gente hoje e prepara uma grande festa com um dos parceiros aqui do Polo Que é a Unique Mood É, hoje é a Unique Mood Boa noite meu grande Guto Moretti chefe Boa noite Da Pizzaria Itália, legal hein? Bem bacana a estrutura Hoje a gente tem um evento grande, são mais de 150 pessoas Então o número de sabores de pizza é um pouco reduzido Claro Mas a gente consegue fazer vários sabores Porque 150 pessoas é uma festa grande Grande, grande, um folhinho só E um forninho só Um só Dá conta? Dá conta Sério? Opa O que você está preparando hoje aqui? Hoje nós vamos ter cinco sabores de pizza Sim Mussarela Mussarela com calabresa Mussarela com alho poró E mussarela com petri peru Ok E depois a de chocolate, que é a brigadeiro, que vai ser a doce Oh meu Deus Você quer fazer uma pra gente? Vamos fazer? A ideia aqui é mostrar, pra você que está acompanhando o programa Pode ir fazendo, Guto Vamos lá Que você pode ter um evento semelhante a esse aqui Na verdade igual, com a mesma estrutura, independente do número de convidados Com o Guto fazendo É a pizzaria na sua casa É isso, né Guto? A partir de 30 pessoas eu acho que já é legal fazer um evento A partir de 30 já dá pra fazer Já dá Legal, você leva tudo isso aqui Que está aqui Eu levo tudo isso aqui Forninho, Guto e Moretti vai junto? Forninho, lógico É claro que o Guto tem uma pizzaria, pizzaria Itália É Tem todo o conhecimento, né Guto? E uma coisa legal é que esse disco, ele é pré-assado no forno a lenha Ah, você já traz a pizzaria pronta Eu trago ele pré-assado, é, no forno a lenha Então o sabor do forno a lenha está todo aqui Que bacana Que bacana, quantos anos de pizzaria? Está pronta já? Já está pronta Vamos para o forninho Essa minha pizzaria é desde 1979 Desde 79 a pizzaria Itália do nosso querido Guto E o forno é legal, hein? Esse forno é bacana A gente tem a imagem do forno Quanto tempo de pizzaria? Desde 79, então vocês estão aí no mercado há muitos anos É, essa pizzaria é minha há 12 anos Há 12 anos Há 12 anos Mas ela é tradicional em São Caetano Desde 79 em São Caetano Em São Caetano do Sul E agora a gente proporciona a pizzaria Itália na sua casa, no seu evento, na sua indústria Onde você quiser Na minha casa Fazer uma festa para 50 pessoas Beleza Se eu quiser de camarão, de funghi, de... Sabores ilimitados Ilimitados Faço até de ricota com pistache Faço pizzas diferentes Salmão com damasco Salmão com damasco Gorgonzola com pera Está todo mundo babando agora, né? E com o sabor da pizzaria? Com o sabor da pizzaria Gente, a pizza está quase pronta É, é dois minutinhos no forno Muito legal Sai dali, corta e o garçom já serve Qualquer higiene da pizzaria Itália que todo mundo conhece Isso aí, sem dúvida Só ingrediente de ponta Só mussarela top, peito de peru Só o que a gente... Nada é bom por acaso É verdade Porque a pizzaria Itália é uma das principais do ABC, né? É, é uma das... São Caetano é uma das melhores do ABC também São Caetano é uma referência É, é o público de São Caetano exige isso, né? Ele quer um produto de qualidade Com preço razoável Sim Mas ele quer um produto de primeira Bebidas vocês também levam? A gente leva água, refrigerante, chopp Eu quero ter tranquilidade na minha festa Eu não quero me preocupar com nada Espumante, o que você estiver vendo aqui a gente faz tudo E garçom? Garçom também Garçom também? Quer dizer, vai garçom, vai comida, vai o forno, vai tudo Aqui, a pizzinha já saiu Gente, olha Eu nesse momento eu salivei Muito legal Olha que bacana É uma pizza Na pizzaria Itália Igualzinha Aqui, ó Mostra pro Renan Que eu faço questão, Renan Olha a qualidade dessa pizza Lembrando que o Guto tá com um restaurante aqui no Polo Design Show Todas as festas ao Guto que faz Justamente porque é tradicional, em 2010 já estava Foi em São Caetano Foi em São Caetano, a gente tava lá E devido a qualidade deles Eles deram continuidade nessa parceria com o Polo Design Center E nessa terceira edição do Polo Design Show Então vocês dão continuidade As festas e o restaurante É, lá a gente tava com a pizzaria Hoje a gente já tem o restaurante aqui Mas os eventos de pizza a gente que faz Todos os eventos Todos os eventos deles, pão de massa Vocês estão muito bem, né? Muito bom Muito bem Obrigado, Guto Parabéns Valeu, valeu Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau